E aí, Biba, tudo bem com vocês? Coisas importantes que vão ser tratadas nesse vídeo aqui. Oportunidade para o pessoal que curte o universo do Karate Kid, barra Cobra Kai, barra Daniel-san e Sr. Miyagi. Dos dois lados, né? Tanto do Kung Fu Kid quanto do Karate Kid. Enfim. E o Karate Matida volta ao Karate Combat. É, atleta que já tinha parado de competir e muita gente ainda queria vê-lo competindo de novo. E também teve atleta campeão brasileiro pendurando as chuteiras. Ou seria fácil? Você vai ficar sabendo de tudo nesse vídeo aqui. Eu volto depois da vinheta. Cega a vinheta! E já vamos começar com o pé na porta. Vamos falar de oportunidade. A gente recebeu uma camisa do Karatecando. Camisa top, que sempre tem produto de qualidade. E tem umas estampas muito legais. Vamos colocar aqui, né? Bora aí, pera aí. Ah, tá, hein? É. Não sei se eu deixo isso aqui, mas aí se eu tirar, como é que pode? Ou vai saber que é novo. Ah, é, né? Obrigado, pessoal da Karatecando que mandou pra gente aqui. Vai estar aparecendo o perfil pra vocês aí. Estampa top. Gostei, viu? Top. Artes marciais. É, meu amigo. Aqui. Oportunidade de adquirir a sua. E continuando falando de oportunidade. Se você não gostava ou se você desconsidera o filme do Karate Kid, aquele com o filho do Will Smith e com o Jack Chan. Ai, meu, aquele filme é horrível. Vai ter uma continuação. You're worried about the sequels. They're making more. Não. Não acha que vai ter um Kung Fu Kid lá, dois. Vai ter um crossover. Na verdade, quando o Will Smith, que é o pai do J.D. Smith, que faz o menino aí no filme. Quando ele teve a ideia de produzir esse filme, ele convidou o Ralph Mathieu. E o Ralph Mathieu não quis. Não me agrada ou não. O Deixote quer ter Karate Kid e a boca. Então, muita gente que curte o universo do Karate Kid desconsiderava esse filme aí. Mas aí, com a série Cobra Kai, vai ter meio que um mix, né? E vai ser literalmente aquela história padrão. O mundo se muda, né? O de país, o de cidade, deve ser de cidade, deve vir da China. Aí vai ter o Jack Chan lá, que é o Senhor Han. Hans, Hans, Hans. E também vai ter o apoio do Daniel Larusso, né? Aí vai fazer aquele negócio lá, aí vai superar a ação. E mestre, papapá. E o menino deve sofrer bullying também, né? Vai sofrer, ah, ninguém aceita ele. Aí ele vai se achar no Karate. Alguém deve mexer com ele também. Aí ele vai pensar no Karate por causa disso, né? E se você tá achando que é coisa pouca, é porque eu tô falando de oportunidade. Essa semana, o Ralph Mathieu, junto com o Jack Chan, faltaram um vídeo dizendo que estavam com inscrições abertas de seleções pra... Ah, você quer que o seu filho, seu filha, seja o novo protagonista desta nova série, deste novo filme, aí você se inscreve aí. Em um dia teve mais de 10 mil inscrições. E tá aberto ainda, viu? Você confere lá. Vai que o seu filho ou filha é o próximo protagonista aí, né? Do universo e fica muito rico, ganha dinheiro aí com o negócio do Karate. O Karate Matilda de volta, o Karate Combat. Einstein, quem? Vai ser o Bruno de novo? Vai ser o... Não. Vou dar uma dica. Atleta macho que tá aposentado. Einstein, então quer dizer que você vai falar de atleta master acima de 40 competindo. Sim. Sandra Santos, calma quando eu vou falar de você não. E nem de luta seca. Você é do Katar. Ah, e também, mas esse pessoal master aí acima de 40. Karate esportivo, né? Bem tranquilinho, não tem estresse não. Ninguém tá falando de Karate esportivo não, pessoal. Tão falando do Karate Combat. Karate de contato. Shinzo Matilda, brabo. 43 anos, vai lutar no próximo Karate Combat. Agora, em dezembro, dia 15. Contra o Americano Shannon Woods. Eu fiquei feliz, sabe? Não só pelo seu Brasil, mas também porque é o Karate Matilda que tá de volta ao pitch. E já que a gente tá falando de atleta aposentado. É, mas agora é o inverso. Atleta aposentado que aposentou. Não é aposentado que tá voltando, não. O maior campeão da CBK, tricampeão mundial da WKF, pendurou as chuteiras, ou as luvas. Na verdade, é a faixa, né? Mas se bem que normalmente o pessoal não para, não só parou de competir, né? Ainda tá usando a faixa. Segura esse pensamento. Douglas Brose, tricampeão mundial, como prometido, falou que ele ia se aposentar no campeonato pan-americano. Ele ia ter esse último calendário aí, aposentado no pan-americano. Infelizmente, não foi a melhor competição dele, que ele se lesionou. Não pôde ter uma performance melhor, mas ele ainda subiu ao pódio. E teve até homenagem pra ele nas finais do campeonato brasileiro. Foi bonito, foi bonito. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, é rapidinho, clica aí. Esse foi um vídeo bem informativo pra vocês. Se você é novo por aqui, eu sou o Eixinho Almeida, faixa P de Karate. E apresentado deste canal maravilhoso, o canal Atleta Full Time. Se você chegou aqui até o final do vídeo e não sabia qual canal que você tava, agora tá sabendo. E se você gostou desse vídeo, considera se inscrever no canal. E também, se você gostou mesmo, já deixa aquele like, né? E compartilha com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E também comenta aí embaixo, sugestões de outros vídeos. Também o que você achou das notícias, né? Que teve aqui nesse vídeo. Notícia não, é notícia das minhas informações, né? E vê se você consegue se inscrever também lá no negócio do Karate Kid, né? Vai que você tem sorte, né? Alguém da sua família. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Se eu dirijo, respeite para a mãe. Se você quiser guardar de marcial, respeite seu sensei. Olha o bichinho da Karatekanda aqui, ó. Fui! E aí 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 E aí